Amém! Glória a Deus e a paz do Senhor! Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! 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 Passava por ali e agitava as águas, as montanhas E quem me atrasse naquele momento, saia curador Mas o Cristo me cortava e me ajudava, aquele aleijador Mas Jesus chegou a mim, me perguntou, então aquele homem quer segurar o meu E ele então me escolheu, eu tenho que me ajudar a receber as águas Ou puder ser o meu que é o meu que é o meu que é o meu Jesus encampou, tentou, levanta-te, toma o teu leito e antes agora O milagre aconteceu com as palavras de Deus Ele acordou na mesma hora Quando ele quer agir, não me corra quando o tempo tem a sua cor Quando ele quer agir, não precisa de mais pra fazer milagres Quando ele quer agir, basta uma palavra, apenas um olhar Quando ele quer agir, não precisa de mais pra fazer milagres Quando ele quer agir, não precisa de mais pra fazer milagres Quando ele quer agir, não precisa de mais pra fazer milagres Quando ele quer agir, não precisa de mais pra fazer milagres Quando ele quer agir, não precisa de mais pra fazer milagres Quando ele agir, não precisa de mais pra fazer milagres Quando ele quer agir, não precisa de mais pra fazer milagres Ele é o meu que 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 Quando Ele quer agir, não precisa de paz pra fazer o lar. Quando Ele quer agir, basta uma palavra apenas no olhar. E pode acontecer, acontecer. Quando Ele quer agir, não precisa de paz. Quando Ele quer agir, não precisa de paz. Quando Ele quer agir, não precisa de paz. Ele vai se assustar. Ele vai se assustar. Ele vai se assustar. Obrigada. Obrigada.